Bom, boa noite. Nós somos do grupo TANAMB. Eu sou o Carlos, Marcelo, Gabriel e o Lucas. Esse é o nosso projeto da OPE. Nós tínhamos uma proposta de início, que é criar um jogo com o tema de sustentabilidade. E o Marcelo agora vai falar todas as nossas ideias iniciais. Inicialmente, nós tínhamos três ideias. A primeira seria um jogo de puzzle com base no equilíbrio. Então, buscar equilíbrio dentro do jogo. O outro ia ser um jogo de adventure, passando por uns problemas na cidade, com poluição, essas coisas. E o outro jogo ia ser mais descontraído, recolhendo lixo e pegando essas coisas. Quando nós pensamos nessas três ideias, o grupo inicial não era esse. Era eu, o Carlos e o Yud. Nós pensamos, cada um pensou numa ideia. Eu pensei no jogo descontraído de recolher lixo. O Carlos pensou na The Venture. E o Yud pensou no jogo de puzzle. E por um tempo, nós queríamos levar dois jogos com a gente. Nós queríamos fazer o jogo descontraído e queríamos fazer o jogo de puzzle. E isso nós vimos que estávamos cometendo um erro, porque nós queríamos dois grandes jogos, só que sem nenhum programador na equipe. E nós tentamos levar isso por mais ou menos dois semestres. Chegando apenas no final do segundo semestre, faltando duas semanas para fechar, nós falamos, bom, vamos ficar apenas com o puzzle. E se dá mais fácil. Nós apresentamos um protótipo físico para o professor. Uma pena que, numa mudança, eu acabei jogando ele fora, mas é a vida. Mas nós conseguimos validar a ideia do jogo de puzzle. E o objetivo do jogo é apresentar uma maneira lúdica de qual é a importância do solo. Quanto tempo você demora para limpar um solo, recolhendo outros recursos. Você pode demorar anos para pegar um solo que está poluído e limpá-lo. O nosso público-alvo seria para todos os gêneros e poderia ser para qualquer idade, porque ia influenciar a pessoa a pensar, poderia começar desde cedo, com a censura ali, com nada pesado. E... Agora... Eu vou falar um pouco do conceito do jogo. E para criar um jogo de puzzle, a gente começou primeiro com uma semente. A gente queria trabalhar com essa parte do solo. Então, a gente colocou como protagonista a Nambi, que é uma sementinha, e o objetivo dela é passar por todos aqueles terrenos. Sem inutilizar nenhum e mantendo todo o equilíbrio ali. Para isso, a gente caçou um pouco de game design físico mesmo e encontrou o jogo do Resta 1. Então, no jogo do Resta 1, você tem que ir gerenciando os seus movimentos para poder deixar só um. No nosso caso, a gente inverteu essa mecânica, onde a gente não podia deixar nenhum, mas também com o mesmo pensamento estratégico de movimento. Pode passar? Então, a mecânica básica é que você pode se movimentar para qualquer um dos seus terrenos adjacentes, seja diagonal, horizontal ou vertical. E quando você se move, você inutiliza um desses espaços. Você não inutiliza, na verdade. Você restaura ele. Cada terreno tem a sua propriedade e, entre eles, pode ser um aspecto bom, que representa ali o verde, ou um aspecto vermelho. E você tem que ir gerenciando ali para chegar no equilíbrio. E o equilíbrio é o ideal. E a forma de feedback que a gente encontrou foi no próprio personagem, nosso próprio protagonista, de indicar, além da barra, também no personagem. Bom, vou falar um pouco da arte do jogo agora. Pode passar. As nossas referências da arte não seriam bem o Okami. Nós queríamos chegar próximo dele. Não queríamos fazer algo igual a ele. Queríamos que fosse belo como ele. E uma referência que nós usamos bem do passado, que nós usamos, foi o comercial da Fabiola Castel, da Aquarela, que era uma animação onde era todo desenhado a lápis e todo desenho parecendo que uma criança estava fazendo ele. Pode passar, por favor? A ideia é que a arte seja bem simples, parecendo que é um lápis de colorir e que uma criança está fazendo a própria preenchimento da arte do jogo, com uns traços um pouco mais refinados para o jogador entender bem o que é. Aqui são algumas paletas de cores que nós usamos para a primeira personagem. Aí a segunda para os botões e avisos que tem no jogo. E a última seria para a paleta dos terrenos que nós usamos no jogo. Pode passar. Aqui é uma pequena parte da arte que nós usamos, as animações. A primeira seria a do personagem quando ele está negativo, a dele normal e a dele feliz. Durante o segundo semestre, meus colegas, nós conversamos e eu cheguei a apresentar para eles uma versão 3D do jogo. E todo mundo me xingou, falando que eu não deveria fazer aquilo e deveria continuar no 2D, que ia ser a parte legal do jogo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a trilha sonora e o Sound Effects. Esse aqui é o Soundation Studio, é o programa que eu utilizei, ele é gratuito, e ele tem trilhas pré-prontas já dispostas no programa. E aqui eu consigo criar canais de transições, posso nomear, posso multar, aumentar o volume, e com isso eu pegava as trilhas e eu ia mixando cada parte que eu queria e aí eu montava o meu flow da música. Eu ia vendo se eu estava gostando, tirava ou acrescentava mais coisas. Aqui eu coloquei colorido para mostrar que são trilhas diferentes, são as pré-montadas. E para o som de effects, eu usei o Lash Labs, que é um programa gratuito na internet também. E aqui são as minhas referências de som para os efeitos sonoros, que é o Gun to the Rope e o Beer vs. Art. Bom, vou falar um pouco da interface. A princípio, a gente tinha pensado em uma interface bem clean, bem mais fácil de reconhecimento e visão possível. Essa tela em si é um print, eu não sei qual versão que é, mas acho que é a 8 ou 9. 9.5. Pode passar. Ali era o menu, a gente deixou ele bem simples, mas com um fundo azul que, enfim, entre eles não estava muito me agradando. E essa tela em especial seria a parte de seleção de fases. Ali no caso, quando eu fui tirar o print, eu quis mostrar que o player já tinha passado pela primeira fase, estava em rumo à segunda. Nota ali em cima que o número vai evoluir, vai evoluir uma grafia diferente. Você vai ver que vai evoluir nas próximas telas. Aí é um conceito do jogo em si, onde tem a localização do timer, os pontos em si, em cima do próprio jogo, a localização dos botões à direita e à esquerda que são a indicação da fase e o botão reset e o próprio jogo em si, onde estaria a nossa protagonista fazendo a ação dela. Essa seria a tela de vitória, quando você passasse pelos tiles em si, deixando eles preenchidos e tal, dissolvendo o meio, ele teria essa tela. Porém, também não tinha nenhum feedback visual, só tinha questão do botão do próximo, mas e a próxima por quê? Não tinha nada com que o player fosse se identificar. Essa foi a print da última tela, nosso jogo agora está assim, com o botão de crédito ali à esquerda. Localização dos botões no menu, tem o botão continuar, que já tinha antes, mas agora foram remodulares, deixando mais bonito, o fundo e o próprio nome do jogo também foram reformulados. E essa é a nossa tela do jogo em si. Não dá para perceber, porque está muito claro, mas em si, o fundo do jogo tem uma textura de um papel amassado, como o Marcelo tinha falado antes, que era para representar mesmo, como se tivesse uma criança fazendo a própria fase, desenhando. O que a gente mudou nessa parte foi a questão do feedback, para o player, que seria a questão da progressão no verde e a questão do vermelho quando ele estivesse poluindo, quando estivesse puro. Vai passar. E a tela do mundo, depois do final do... quando ele progredisse para uma fase para outra, agora tem um feedback e tem um porquê, né, do player continuar, sem ter um som bem com o botão de próximo e é isso aí. Acho que estava colocado ainda. esse vídeo mostra a evolução do jogo, é só um parênteses. Toda a evolução que vocês vão ver nesse vídeo foi concebida nesse semestre. A princípio, a gente já pensava numa câmera totalmente top-down, né, que tivesse... que a gente queria somente representar a mecânica e a funcionalidade dele em si, com a questão dos pontos em cima da... deixando visível para o player o que ele estava fazendo, por que ele estava coletando aquilo. A versão 0.2 a gente deixou uma HUD um negócio mais bem punido, só que se vocês verem, o próprio player, o nosso próprio protagonista quase fica invisível, né, no tile. Tanto é que quando ele passa pelo azul, ele fica transparente, não dá para ver. A gente deixou ali em cima o contador da fase, né, o tempo. A versão 4, a gente mudou o fundo, adicionou os botões e lá no canto superior ali, direito, mostra o timer da fase. Na 6, a diferença que a gente colocou o menu, quais são os tiles em si, os terrenos que quisiam fazer, né, e a evolução do personagem. deixando a gente mais polida e mais bem tratada. A 8, a diferença dela é que, isso, do feedback no final, quando vencia, que ia ficar a bateria de vitória e a gente queria saber pelo menos por que que ia continuar. E o tempo, é? Mudou a grafia do tempo. Isso, bom, desculpa. a 9 em si, ela vai mudar a questão do tutorial, os tiles em si, quando o player vai jogar, você vê que antes estava uma cor mais sólida, e o feedback pro usuário, né, o feedback pro player foi uma mudança que, acho que, a maior parte não, né, o grupo inteiro gostou, que o Marcelo aí trabalhou hard nessa arte, deixou um negócio maravilhoso. E, calma aí, que agora vai ficar. E a versão final do nosso jogo, que aí mostra, né, toda a questão do, da seleção de fase em si, do tutorial, ou a barrinha em cima, o tempo que mudou, os botões na esquerda e na direita ali, na questão de baixo, onde está a fase, o botão reset, a progressão do próprio player vai marcando a fase em si, e tem mais um, qual? O outro vídeo, fala, é, o outro vídeo é sobre o gameplay de algumas pessoas que contribuíram muito. Por essência aí, tem aquelas, o Juanzinho aí, Zika. durante o processo de criação, nós fizemos muitos gameplays. Fizemos uma questão de 50 deles. até com professores. Até com professores. É... É nossa, professora. É... É... Fizemos muitos pra conseguir o feedback que foi muito positivo pra gente. Nós fizemos também uma pesquisa online que teve... 30 pessoas que responderam. Nela... Tivemos feedbacks tanto positivos quanto negativos pra ir evoluindo o jogo. Esses aqui foram os últimos testes que nós fizemos com a FaceTime, já, pra pegar a reação da pessoa enquanto ela jogava, pra ver... Durante os playtests, nós também encontrávamos bugs que, quando você está fazendo o jogo, você fica viciado aonde você vai clicar. Você sabe exatamente tudo. Mas um player, não. Um player vai clicar no lugar errado. E você vai descobrir o erro rapidamente. Durante os testes, também, você conseguiria ver se a pessoa estava se divertindo com o jogo. Você conseguiria ver a frustração dela quando ela falhava, quando o tempo acabava. Mas também, mais provavelmente, daria pra ver como ela ficava feliz quando ela passava de uma fase. É... E era muito divertido olhar a pessoa a jogar algumas fases e você ficar olhando até que ela errava. Uma curiosidade durante os playtests é que, durante a fase 8, todos os jogadores cometiam o mesmo erro. Todos. Era um movimento que todos cometiam errado. E foi muito divertido ver isso. E também ver como as pessoas conseguiam resolver a fase de uma forma diferente. nessa game play do run específico, eu fiquei assistindo ele jogar durante 12 minutos dessa fase. Pegar alguma coisa pra pôr. Ele chegou a olhar pra minha cara e falar Marcelo, essa tela não tem resolução. essa é exatamente fase 8. Essa é a fase em questão onde as pessoas falhavam, falhavam, falhavam e falhavam com um simples movimento no final do vermelho e azul ali. Esse movimento. E uma das coisas que as pessoas também colocaram muito no feedback era a questão do tempo. Porque muitas vezes as pessoas começavam a fazer aí ela esquecia como ela passou essa parte. Então ela ficava presa de novo no início, aí ia de novo, aí ia, aí quando ela estava quase terminando o tempo acabava, mas essa era a parte divertida que eu li. É hoje. Você vai colocar que o pai terminando. Ah, desde o começo também é legal. acho que ele termina agora, está acabando. Dá uma aflição que ele está com 3 segundos e ele não sai. No finalzinho só da coelha negação do pai ele não sai. Bom, durante o desenvolvimento do jogo, a gente foi apresentando o jogo para colegas, professores e todo o pessoal que estava interessado e aí a gente conseguiu algumas críticas, por exemplo, teve uma crítica que queria que o timer iniciasse no primeiro blick do jogo porque tem aquele tipo de jogador que ele prefere olhar e pensar o que ele vai fazer antes e com o tempo rodando a partir do início que a fase era iniciada, ele não conseguia fazer isso também teve algumas muito construtivas e positivas tipo, o jogo é simples e muito desafiante Além disso, também teve um pessoal que falou que o background nas versões anteriores, ele está fugindo a estética do jogo então ele queria que fosse tudo como se fosse um rabisco mesmo, como se fosse uma criança desenhada e aí a gente buscou atender esse feedback e também teve amigos desenvolvedores que eles viram o nosso lado como desenvolvedores no trajeto desse projeto e falou que ainda tinha muita coisa para ser implementada, mas que já estava muito bom. Bom, a gente queria agradecer a todo mundo que participou desses beta testers, do professor coordenador aqui, do Alan e do Onça que ajudou a gente nessa caminhada e nessa longa caminhada e todo o pessoal também que ajudou na programação, na parte da documentação e todo mundo que de alguma forma contribuiu para o projeto que ele é hoje e também que ajudou a gente nessa caminhada e também que ajudou a gente na